A nossa equipe de reportagem está aqui visitando o sítio Boa Vista do Gujão acompanhando o prefeito negro do mercado onde está sendo realizado diversas ações importantes na saúde, na ação social e também no setor de obras Nós conversamos com o prefeito negro do mercado que pontuou a importância dessas ações Importante esse trabalho aí, a gente está descentralizando as ações do governo e trazendo a população as pessoas que não podem ir até a cidade, até a vila a gente está trazendo diretamente para a zona rural e atendendo toda essa região aqui Sato da Serra, Boa Vista do Gujão, Muqueca, toda essa região aqui e outra coisa muito importante é a participação várias pessoas aqui procurando os nossos serviços que temos desde médicos, dentistas, assessoria jurídica com advogado, na assistência social temos o Cais temos o pessoal do Cadastro Único na área da agricultura temos veterinário, agrônomo então é uma equipe completa para realmente estar atendendo essa população que precisa ser bem assistida temos também na parte de obras, as máquinas, fazendas, estradas aqui da zona rural para melhorar o transporte das pessoas que vão até a cidade muito importante a gente estar cuidando de tudo isso e eu passo aqui para dar uma conferida e vendo que a coisa está andando, muito interessante Conversamos também com alguns moradores que moram aqui na zona rural cada um traz um raio-x da importância dessas ações que estão sendo realizadas aqui na zona rural O governo de negro do mercado vai indo bem e a assistência ao necessitado e ao povo do campo então foi, para falar a verdade, eu posso lhe dizer que é positivo Bom demais, bom, muito melhor do que muitos que já passaram Estamos todo mundo aqui satisfeito, muito satisfeito mesmo É uma grande importância para nós todos aqui, a vizinhança Fiz o exame de depressão e agora vou tomar minha quarta vacina da convite E a nota que eu tenho para dar negro é mil, não é menos do que mil não Bom, bom de primeiro prefeito Traz os doutores para consultar o povo Fazer muitas estradas, ele vai fazer, está fazendo Muita coisa ele está fazendo, bom, bom de primeira Eu agradeço muito o que ele está fazendo O que melhor que ele não tem No setor jurídico nós conversamos com a advogada Kenel Manso Que falou sobre a ação jurídica aqui nas comunidades Em especial essa localidade Boa Vista do Gujão Nós estamos aqui hoje tirando dúvidas, esclarecendo Com relação a divórcio, questões relacionadas a INSS O pessoal está nos procurando para tirar essas dúvidas E à medida que as dúvidas vão sendo tiradas Se a gente verificar necessidade A gente encaminha para o nosso atendimento jurídico Que temos lá a sala do advogado E aí vem de necessidade a gente encaminha Justamente para esse atendimento que é realizado lá na sede da prefeitura Já o secretário de agricultura, Antônio Alberto Dedinho Falou da participação da secretaria de agricultura Aqui nós estamos com a doutora Camila Fazendo o trabalho de veterinário Romeu fazendo a parte de agronomia Tem a Amélia, assistência técnica em geral Que é uma coisa que traz muito Agrega muito aos nossos agricultores Estamos trazendo o projeto E a orientação de INCRA cá Que se iniciou, deixar o povo ciente Que estamos fazendo esse trabalho Não foi possível trazer até aqui Por causa do sistema Mas que se dirija até a secretaria Que estamos à disposição E outras e outras ações Em prol dos nossos agricultores Obrigado Obrigado Obrigado